e falou falou sol sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal supermarioj já sabe como é que é todo aquele que é super inscrito chega a deixar o seu like você quer o parqueiro desse vídeo não esqueça de escrever ativar o sininho compartilhar com mais e mais pessoas rumo a 30 mil inscritos ainda falta muito a meta de dia 31 de dezembro nós fazemos bater essa meta e falta muito para ficar nessa meta então para isso tem que compartilhar com muitas pessoas e muitas pessoas e para quem quiser fazer parte do grupo aqui do canal grupo do whatsapp daqui do canal tá na primeira linha da descrição lá quando atrasa vídeo quando atrasa live 10 de vídeo tudo eu vos peço lá mesmo então é só clicar no primeiro linha da descrição e para quem quer contribuir aí para minha veja para o Brasil é só deixar é só apoiar ali tem no segundo link a vaquinha para minha veja para o Brasil é só ir lá fazer o seu donate qualquer donate é bem-vindo vídeo e no vídeo dois é invadindo a favela e trouxe um brado aqui meu para que possam unir a gente junto espera só e eu como é que é pessoal Brasil Moçambique toda a lusofonia e tal mas não falar seu nome ainda eu já estive aqui no canal muitas vezes acho que isso deve ser umas 10 quartas ou pouquintas vezes que estar Mauro tanto faz qualquer nome se deu rumo aos 31 não 30 mil inscritos lá também vamos lá tomar like aí compartilhar e deixar comentar se quiser mais vídeos desse tipo também e se quiserem mais vezes ele aqui no nosso doi tem que ir para o Brasil não falha nada então agora pessoal vamos reagir a gente como tá na descrição vamos reagir ao golpe invadindo a favela deixando os comentários ali e se vocês quiserem mais desse vídeo algum vídeo para reagir essa descrição não esqueçam segunda e terça feira vídeo quarta-feira Live quinta e sexta-feira vídeo sábado e domingo Live 18 e 30 horas de Brasília 21 e 30 horas de Angola e Portugal 23 e 30 horas de Moçambique então vamos para isso nossas redes sociais todos estão na descrição então vamos gravar a gente vai gravar o tema aqui e vamos a isso o senhor sentado aqui para a gente tá bem que bora e a primeira sonda que eu vou perguntar é desses caras de polícia que você tava vendo, esses brasileiros, contando com aqueles caberões, esses grandes, esses meninos, e esses caros, comparando com os nossos de policiais daqui de Moçambique. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a diferença que você nota? Como é que é? Eu vejo que, só pelo ver, esses são mais, de batalha mesmo, de combate, são caros especificados, nossos, digamos que, são quase uma mistura, eles colocam caros que seguram lá nas praças, para serem caros também, de lá da polícia. Vou pôr uma foto aí dos caros moçambicais de polícia, para os sítios que tem, porque nem todo sítio que tem, mas enfim. O batalhão, quando ele vai promover as operações, dependendo da demanda, ele tem um tempo para organizar, como vai ser a mobilidade dele, qual seria um projeto de estratégia, e o policial já sabe como fazer isso, ele vai dividir comigo, falar, olha, o caminho é esse, a entrada é essa, aqui acontece isso, aqui normalmente acontece isso, e a gente vai tentando prever o terreno. Quanto mais tempo nós temos, mais nós nos organizamos. Mas assim, a gente recebe demanda, às vezes, tal coisa está acontecendo agora, a gente tem chegado agora, nesse momento, nesse lugar, vocês tem que levar a gente até lá. Quanto mais um, bro? A gente tem que estrenchar o mapa, mais ou menos, explica o policial, atleta, 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 atleta. Mas, eu vou te focar, cara, eu vou dar as pessoas que não podem aparecer de qualquer maneira. Mas também, para invadir favela, não pode aparecer de qualquer maneira. Eu acho que é bem, o mesmo pelo menos de verdade, já está atleta, ao menos pelo menos, está vendo nas televisões. Olha lá, olha lá esse caminhão. Olha lá esse caminhão, é blindado, pelo que eu vejo. Esse caminhão aqui é quase semelhante àquele que nós temos em Moçambique, fora de estrada, que circula só lá nas minas. Aquelas para militares, não militares. Quando a gente já vê na autostrada, esse aqui é para militares. Esse aqui é Moçambique, que é para militares de grande escanao. Não aguanto lá não. Bob é uma espécie de filho, mas sou especializado, acho que é em tráfico de drogas. Agora, nunca vi esse caso de filho como esse aqui. Esse aqui é o anjo da P. O anjo da P. O muro do juramento, não me dá medo, essas favelas, favelas cruzadas. O muro do juramento. Eles se juraram para que o morto revide, eles juraram. Então, dizem que a polícia vai para lá, vai para lá, e o resto logo, que o local é pesado. E aí? Não me dá medo. A polícia fica até os próprios da mãe também. Uau. Uma coisa mais incrível que eles conseguem filmar tudo, hein? As câmaras estão nas armas. Quando tem um efeito colateral, não adianta. É melhor não ter confronto. Então, por isso que, às vezes, quando entramos em alguma determinada comunidade, a gente sempre tem aquele planejamento para sempre minimizar o efeito colateral. Porque não adianta a gente fazer uma apreensão de um milhão de fuzil, não entrar na área de drogas e ter um efeito colateral. Então, é melhor não ter futebol lateral, não ter ocorrência e não ter um efeito colateral. A gente está ganhando muito mais. Então, assim, essa guerra é no final das casas. Ninguém está ganhando, a gente está perdendo. A gente está falando a verdade. Uma vida não tem preço. Por mais que vai prender todos os traficantes, mas mora um cidadão que não tem nada a ver. Olha, meus matos. E aí, eles arriscam, mano. Eles arriscam tudo aí. Que amanhã? Se o espiritário estão sendo saçinados hoje, será que eu vou estar segura de deixar meu filho sair e se divertir? É algo que eu acho que todos os cidadãos têm que pensar. E agora, agora, não sei que é a mesma favela, morro, provavelmente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não tô conseguindo sentir as que são vezes estando aqui É interessante Não tem como Porque quem A gente nasceu o tráfico São as pessoas que consomem o tráfico Quando mais pessoas comprarem Os traficantes vão querer vender Ninguém quer vender Ninguém confia em ninguém Se calhar as pessoas estão lá dentro No final das contas Todo mundo perde O curso não é uma comunidade Igual aconteceu Mas acaba no final das contas Não adiantando Nada daqui Nada dessa ocorrência toda adianta É benéfica Porque morreu um ente querido nosso Morreu um morador Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Atenção, ali A esquerda, a esquerda Lembra Larga daí Não vem Tá sobejadinho Olha, lá, agradeço a Deus, né Agradeço a Deus que peço a proteção É, pra você conseguir fazer uma Não sei levado nem um tiro, Nem nada, athletes Só Deus Eu costumo pensar assim para poder trabalhar, porque o risco é a todo momento. O risco é a todo momento, então eu prefiro pensar assim. Qualquer momento eu vou morrer, eu vou poder trabalhar bem. É uma forma de eu poder me concentrar no meu trabalho sem ficar pensando bem. O que você achou da polícia, o que você achou da operação? É uma profissão de um alto risco mesmo, independentemente de qual país se trata no Brasil, eu não conta que é a criminalidade. Mas os soldados também estão de parabéns. Estão super bem, o grenade é para ter armas suficientes, equipados também, é para os carros. Vamos fazer um exemplo, se fizessem uma favela aqui em Moçambique, você acha que os policiais terão preparados para agir contra? Sinceramente não. Eu também acredito. Porque eu já vejo no que é o sensível ou menos de criminalidade, eles já não conseguem. Imagina lá, eles tiraram aqui, aqui são soldados, como posso dizer, não treinados na academia ou alguma coisa assim, mas eles em si já não fizeram aquele tom. Aquela coisa de batalha. Cresceram mesmo na... Não, eu concordo totalmente com ele, é que é uma profissão, sinceramente eu acho que nunca entraria nessa profissão, porque é de alto risco. E um parabéns ali para todos aqueles que perdem vidas ou entregam suas vidas todos os dias em prol do benefício da população, em prol do benefício das outras pessoas. E também para quem ou algum inscrito que for policial ou que trabalhe nesse meio, nesse ramo, um abraço, uma força e aquela continência que dão sempre ali os policiais e é uma coisa bem forte, bem forte, resumindo. Então pessoal, esse foi o vídeo. Para você que gostou e que quer mais vídeos desse tipo, é só deixar nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com mais e mais pessoas. Cumprimento que você foi supermário. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que participe mais vídeos aqui do canal do Supermário. E foi um prazer estar convosco. Quem me assiste aí, um abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Compreendente pela próxima semana. Fá.